Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao Minuto de Fé com o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, porque nesse Minuto de Fé nós vamos agir a nossa fé e Deus vai entrar em ação e tocar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, onde fala aonde um homem, no Minuto de Fé, no Minuto de Esperança, buscou o Senhor Jesus e teve resultado. Diz assim, ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo daquela lepra. Veja que aquele leproso, vindo o Senhor Jesus se aproximar, naquele Minuto de Fé, de Esperança, ele adora o Senhor Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me limpar, livrar dessa lepra. Talvez você está aí nesse momento, passando por lutas, enfermidades, problemas na saúde, problemas no casamento, problemas na vida financeira, e você diz, se Deus quiser, eu posso sair dessa situação. E Deus quer. E nesse Minuto de Fé, nesse Minuto de Fé, eu quero que você prepare aí um copo com água. Porque nós vamos falar com Deus. E Deus, Ele quer e vai fazer um milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pegue aí seu copo com água, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse Minuto de Fé, eu dobro meus joelhos e oro, meu Deus, por essa pessoa que se encontra doente, aflita, enferma, desenganado pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos, remédios controlados, pessoas, meu Pai, que vêm padecendo por mãos de médicos. Mas nesse Minuto de Fé, há dentro do coração dessa pessoa uma esperança, uma certeza de que, como o Senhor limpou, purificou aquele leproso, o Senhor também vai livrar essa pessoa de todo esse mal. Consagra, abençoa esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder e a tua virtude. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse fragelo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, esse é o nosso Minuto de Fé. Se você agir a sua fé e buscar o Senhor Jesus, certamente você também terá grandes resultados na sua vida. Esteja conosco em uma de nossas reuniões, aqui na nossa sede em Ascurra, aos domingos, às 7 horas da manhã, em Indaial, você pode estar conosco em Indaial também, no sábado, às 17 horas. Siga a gente no Facebook, no Instagram, para você receber mais informações sobre esse trabalho, sobre esse ministério chamado Igreja Nação Escolhida de Deus. Que Deus abençoe a todos e logo mais voltamos com um Minuto de Fé. e logo mais voltamos com um Minuto de Fé. e logo mais voltamos com um Minuto de Fé.